Vamos falar de atos legais, atos bons, boas ações. Foi o que o cantor Lucas Lucco fez. Decidiu aumentar a família dele. Mas calma que não é outro bebê, não. Não é outro bebê que está vivo, não. Não, por enquanto. Por enquanto. Ele já falou o que quer mais. Mas é família, sim, porque aqueles bebês de quatro patas fazem parte da família. Ele adotou diretamente aqui de Uberaba. Ele achou um cachorrinho, né? Achou um cachorrinho lá e decidiu pegar e adotar, trazer pra ele. E quem vai contar melhor essa história pra gente é a repórter Juliana Leal, que está ao vivo. Boa tarde, Ju! Oi, Ju! Oi, Dan. Oi, Bastia. Oi, Judite. Boa tarde pra vocês. Boa tarde pra todo mundo que está com a gente aqui na Hora da Venenosa. Olha eu aqui de novo falando sobre animal, mais uma vez. E dessa vez a história do Lucas Lucco, que aconteceu com ele. Mas tenho certeza que muita gente se identifica, inclusive eu. Porque eu sou dessas que vê os cachorrinhos na rua. Fica brincando com eles e na hora de ir embora dá uma vontade de carregar pra casa. E o Lucas Lucco não ficou só na vontade. Ele de fato concretizou essa adoção de um cachorrinho uberabense, viu? Agora o contexto dessa história é o seguinte. O Lucas estava voltando de uma viagem de negócios. Passou aqui pela 050. A gente sabe que a BR 050 liga, né? Uberaba a Uberlândia. E parou em um posto de combustíveis aqui em Uberaba. E foi lá que aconteceu esse encontro. O cachorrinho que estava lá no posto de combustíveis. O Lucas disse que começou a brincar com ele. Mas que notou alguma coisa diferente no olhinho dele, desse cachorrinho. Eles tiveram uma ligação ali. E a justificativa dele também é que esse cachorro do posto lembrou o Lucas, né? Lembrou ele de um cachorrinho que ele tinha. Ele chamava White. E que infelizmente morreu no ano passado. Eles se pareciam. Então o Lucas acabou relacionando aí esse cachorrinho ao cachorro que ele tinha muito. Que ele era muito apegado e que morreu no ano passado. E isso foi um dos motivos dessa ligação instantânea que os dois tiveram. E aí pro Lucas, segundo o que ele disse, né? E registrou nas redes sociais. Foi instantâneo. Ele sabia que ele tinha que levar esse cachorrinho pra casa. Registrou tudo nos stories, nas redes sociais. E foi dessa forma que os fãs e os seguidores ficaram sabendo da família aumentando. Assim como a Lorena também, a esposa dele, que ficou sabendo dessa adoção também pelos stories. Vamos acompanhar um trechinho. Gente, tava passando aqui em Iberaba. Tava um posto aqui em Iberaba. Rapaz, não sei. Enxerguei um negócio diferente no olhinho desse cachorro. Que eu sempre brinco com os cachorros dos postos, né? Todo posto tem. Aí esse aqui me lembrou muito o meu White, né? Que faleceu em 2020. Eu tô em homenagem ao White. Eu tô levando esse aqui pra casa. Que ele é uma graça. Gente, foi amor à primeira vista. O jeito que ele avisou a Lorena ali, você vê. A gente marca o Instagram. A gente vai um amor à primeira vista, né? Gente, e é grande o cachorro? Grandão. O Jú é grandão. E você vê o jeito que ele avisou a esposa, né? Marcando a mão. Eu tô levando um cachorrinho aqui resgatado. Faço eu isso pra ver. Faço eu. Tem que ter muita confiança, né? Que ela vai achar bom, né? Exatamente. Ele deve conhecer a esposa, né? Lá na casa do Lucas, a gente sabe que todos amam animais. Já tem um animalzinho que já foi adotado de outra ocasião, no ano passado. Então, eu acho que ele sabia que não ia ter problema não, viu, Vasti? E depois que ele adotou o cachorro, tomou essa decisão ali em cima da hora, avisou os seguidores pelas redes sociais, a Lorena também, ele seguiu viagem pra Uberlândia. Mas antes de ir pra casa, ele quis se assegurar que esse cachorro tava bem de saúde, né? Até porque, infelizmente, o cãozinho vivia ali no posto de combustível, bem vulnerável, poderia estar, sim, com alguma doença. Então, ele resolveu ir direto pra um veterinário, né? Pra ver a situação do cãozinho. E, pelo menos, naquele primeiro momento, claro que eles fizeram vários exames, mas no primeiro momento, parecia que tava tudo bem com ele. Olha só. Carrapato. Não precisa carrapato. É. Carrapato não vai ver nenhum, tem mais que tem. A gengivinha ali tá bem vermelhinha. Não pode fazer o cãozinho, não precisa fazer o cãozinho. Gente, olha quem tá aqui. É ele mesmo. Cabinho não para, ó. Ei menino. Ei menino. Ei menino. Entra aí papai. Aubones, vamos pra casa agora? Eu vou pra casa agora? Eu vou pra casa agora? E, örnei, eu vou pra casa agora. Vamos pra casa agora? Vamos pra casa agora. Vamos pra casa agora. Vamos pra casa agora. Eu vou pra casa Olha só, que coisinha mais bonita Bom, depois que isso tudo aconteceu Eu não falei o nome ainda Da Ivashi, porque Justamente porque o cachorrinho não tinha nome ainda E agora a gente chega nessa parte Porque uma vez que o Lucas compartilhou O momento do encontro O momento de decidir que ele seria adotado E também até mesmo o check-up Ele resolveu então pedir opções Pedir a opinião dos internautas Dos seguidores pra escolher o nome do cãozinho Então ele abriu uma enquete No Instagram e colocou duas opções Uma delas era o Lindolfo Justamente uma derivação da palavra lindo E o outro é rolê Porque segundo o que ele explicou Foi um grande rolê até encontrar esse cachorro E realmente ser adotado E por 66% dos votos O nome rolê foi escolhido Então esse cachorrinho aí que vocês vêm Se chama rolê Achei que super combinou E ele já passou por um período de adaptação Até porque a adoção foi Exatamente Combinou muito E é a cara do Lucas, né? Essa palavra aí, esse nome que ele encontrou E agora o rolê passa por um período de adaptação na casa Já conheceu a Lorena Já adianto que deu tudo certo, viu? Ela aceitou aí essa adoção Já tem stories dos dois brincando juntos E tem stories também Tem registro também Que é de estourar o fofurômetro, viu? Porque é o rolê com o Luca O filhinho do casal, né? Do Lucas com a Lorena Carvalho Olha só que gracinha É o amiguinho É Vou passar um no rolêzinho Ô amiguinho Ô amiguinho É É amiguinho Olha gente, que lindo Tá passando a mão nele? É filhão Olha lá Olha Gente, olha que lindo isso, gente Olha o rolê também Eu gosto muito dele, olha Gente, ô Deus é Né? Pra você ver, né? Isso é um É anjo na terra mesmo, né? Que gracinha Passa a mão nele, filho Passa a mão nele É Seu Seu cachorro É Seu Olha que coisa mais bonita É todo carinhoso, o cachorro É todo já aqui, ó Já sai postando Já virou membro da família, Ju E isso que é bonito Porque o Luca Esse coração tão grande Grande igual a ele, né? Eu tenho certeza que o rolê Vai ser muito feliz Nessa casona grande do Lucas E é bacana Uma pessoa como ele Um artista como ele também Fazer esse gesto de adoção Primeiro que ele adora realmente bichinho O antigo cachorrinho dele que morreu Era adotado também E é bom que incentiva as pessoas A fazer o mesmo Porque esses bichinhos Dão tanto amor E tem tanto bichinho Presão de um lar Aqui em Uberlândia, por exemplo Tem a APA Que tá sempre cheia De animaizinhos Gatinhos, cachorro Que você pode adotar Se você quer fazer aquela adoção responsável Pra cuidar bonitinho Claro, você procura a APA Eles têm sempre aqueles bichinhos Pra você poder realmente Dar aquele carinho, amor Dar um lar pra eles Foi o que o Lucas fez Achou ali na beira da BR E isso aumenta a nossa admiração por ele Né, Ju? É verdade Olha, se eu bem conheço o Lucas O Lucas vai virar uma música Com certeza, Dan Pois é, realmente é importantíssimo Ele defender essa causa De adoção Principalmente falando de animais Que vivem nessa situação De vulnerabilidade Olha só que diferença A realidade do rolê agora Que vivia num posto de combustíveis Buscando restos de comida De pessoas que passavam por lá E agora Saiu aqui de Uberaba Nessa situação Foi adotado pelo Lucas Agora tá numa realidade A gente acompanhou aí Nesse registro com o Lucas Que coisa mais linda Realmente podendo viver uma vida melhor Então é muito importante Como você disse, Dan O Lucas defender essa causa Inclusive ele tem outra cachorrinha Lupita, o nome dela Que ele adotou em abril do ano passado A Lupita que sofreu um acidente Foi atropelada Perdeu uma das patinhas O Lucas ficou sabendo disso E adotou Ou seja, é uma causa Que ele realmente A família defende Há muito tempo E agora a gente Acabou de contar o rolê Da adoção do rolê Que saiu aqui de Uberaba Agora aí Mora em Uberlândia Com a família do Lucas Lucco E tá com certeza Muito mais feliz Um belíssimo rolê E uma belíssima história Muito obrigado, Ju Mais uma vez A sua participação aqui Como sempre A brilhantando A Hora da Venenosa Juliana Leal com a gente Um beijo, Ju A柴 da Venenosa Que está tão feliz Que está tão feliz E tudo a 버튼